Então galera, o vídeo de hoje é muito, como que eu vou dizer, é muito especial também, você pode dizer, até você pode dizer que a maioria das brasileiras está querendo saber disso mesmo, é porque cada um país tem outro tipo de cultura, outro tipo de mentalidade, como que pessoas pensam, como que pessoas tem sentimentos. Então pode ser cada país com regras, então por isso que você às vezes não consegue entender que ele está dizendo verdade ou mentira. Um homem de 38 anos na Índia estaria solteiro mesmo ou sendo pobre? Ele é pobre ou está mesmo dizendo que é 38 anos ou é causa de pobreza que nem casou ou mesmo é solteiro? Qualquer uma coisa assim que é uma pergunta da uma brasileira, né? Então, eu vou explicar dessa história com minha opinião depois do que antes, vou contar uma história que aconteceu com ela também, que você vai conseguir entender melhor. Que por que ele está dizendo que está solteiro? Até mesmo você tem que acreditar com esses caras que tem 38 anos, 40 anos, até 30 anos que é solteiro mesmo ou mesmo já está namorado. Então, vamos começar esse vídeo, até deixa seu like, compartilha com suas amigas, se você é novo aqui tem que inscrever no meu canal para saber sobre Índia. Então, olá John, boa noite, bom dia, acabei de ver um vídeo seu no canal do Sobrevivendo na Turquia, que eu já fiz uma entrevista, foi 2 anos com o Dani também, Ela é maravilhosa também, queria que ela me chame mais uma vez, marquem essa vida para Dani também, para fazer mais uma vida com ela. Meu nome é, assim que não vou falar, no início do ano passado, apareceu um indiano no meu messenger, tá certo? Me dizendo, olá, mesmo que eu falo, né, como a pessoa começa, olá, bom dia, boa tarde, como você está, você está muito bonita, gata, agora vai começar a história. Então, tem que cuidar, deu olá, queria que você me esclarecer algumas dúvidas em respeito, tá certo? Bom dia, eu já havia desistido de esperar uma resposta, mas é basicamente uma dúvida que tem a respeito de um rapaz que viu falar comigo no início do ano passado. Primeiro, primeiro me ofereceu flores, dizendo-se um costume da Índia, depois me disse o nome dele que ele falou, não vou falar o nome, disse que é solteiro na Ipica, eu estava solteiro também, os dois estavam solteiros, mas depois viu dizendo que é 38 anos da idade dele, e que às vezes fica internado porque são sequelas de três tentativas, ele mesmo, três vezes ele tentou fazer três vezes o suicídio, que ela falou, que ela falou, causa do que, que eu vou ter que saber isso, tá bem? Três vezes ele tentou para fazer morrer assim, que ele fez após a namorada, causa do namorado indiano que ele três vezes tentou fazer isso, mesmo suicídio que ela falou. Nossa, olha o que está acontecendo, ela está conversando com um indiano que era 38 anos de idade, ele disse que ela é solteiro, ele está namorando com uma indiana na Índia, mas ele falou com ela que ela me traiu, até ela casou com o melhor amigo dele na Índia, por causa disso ele nem conseguiu aguentar, ficou satiado, bravo, três vezes tentou fazer suicídio, como que ela falou, mas a gente tem que saber, né, se uma pessoa vai falar, como que você pode acreditar? Eu não acredito mesmo, muito rápido, sem saber de nada, mas tudo bem. As conversas dele são confusão, então, quando é duvida, confusão, significa que você não está confiando, então tem que descobrir até ainda, entendeu? Um dia está bem, o outro não responde, então um dia está se ele fica bem, o outro dia não responde, então significa o que é? Significa é, se ele é solteiro, 38 anos de idade, não tem nada, então, ele está atrás de você, né, ele que deu oi para você, significado é, ele tem uma moça sim, ele está mentindo, eu acho, você, ele já falou dessa história, porque os indianos moram em um país de Bollywood, entendeu? Aqui é muito dramático, ele sabe fazer, porque ele assiste todos os programas, filmes, várias coisas sérias que tem, ele sabe muito tratar bem com mulheres, como que enganar, como que fazer dessas coisas. A gente tem que aprender, a gente tem que alertar, a gente tem cabeça, a gente tem tudo, então, mas a gente também fica divulgando o mesmo que ele está falando, a gente também fica voando do mesmo lado. Não, meu Deus, não, faz isso não. Olha isso. A conversa dele sofre muito mais confusão, assim que foi. Um dia está bem, outro dia não está respondendo. Então, começou a assistir o canal do Dani, é por aí assistir um live de você com ela, então, resolvi ter perguntas a respeito. É um homem na Índia, 38 anos de idade, está solteiro, ele disse que é de uma cidade que mora em Cochin, que é uma cidade que se chama Kerala, que é o sul da Índia, é muito longe da capital nova dele, entendeu? Depois, também acho que não fala a verdade, como que eu falei para ela, que bloqueia ele, porque acho que não está dizendo a verdade, porque quando uma pessoa mexe no solteiro, então, se ele escolheu você conversar, ele vai dar atenção, ele vai correr atrás de você 24 horas. Se demora, responde, então, tem algumas coisas. Pode ser mulher dela em casa, noite ele chega, não vou conseguir dar resposta. Se ele fica fora de casa, vai ter, mandar mensagem, posto, ele trabalha, vários motivos. Então, penso que é caçado, está vendo? Mesmo ela começou a pensar que ele é caçado, depois que eu disse que estava assistindo o Banjarasol, ele se afastou. O Banjarasol é uma épica, que eu vou dizer também, que muitas pessoas, tipo assim, o Dani também grava sobre relacionamentos estrangeiros. É assim, tem um filme também que tem, tem umas séries também que tem, que ela assistiu, eu acho. Acho que ele entendeu também que eu estava enganando ela, porque ela já assistiu desses tipos de programas. Muito obrigado por responder. Fico muito feliz por existir pessoas como você, Dani, e tantos outros pelo mundo, vocês fazem bem. Deus abençoou você sobre a sua vida, essas coisas. Muito obrigado, está bem? Até, não me diria isso, ele mora em cidade, do que ela falou, mas depois apareceu no Edravar, está certo? Mas, enfim, já não falo mais com ele, e pelo que assisti nosso vídeo, emitiu demais, e respeito a cultura. Está vendo? Esse tipo de pessoa, quando namora, eu adoro. Porque, olha, não aconteceu nada errado com ela, também, muita coisa, porque ela já descobriu, ela já assistiu várias coisas. Mas, ela respondeu, ela canvaceu, ela deu atenção também. Mas, quando ela descobriu que não está dando certo, não está mentindo, então, tem que parar. Pessoas começam, continuam a gostar de ele. E o problema é isso. Se você já viu que não está dando certo, já está chegando mais dúvidas, mais dúvidas, mas, continua, você quer saber dele. O que significa isso? Então, se você vai, mesmo assim, não, agora só você que é a minha vida. Então, depois você não vai conseguir fazer nada, na sua cabeça. Vai, sempre vai, dúvida, você vai pensar que ele está me amando, falando que eu te amo, ele está, agora tem problema, ele é mais idade, várias coisas que vai começar na cabeça. Mas, não, tem que parar, se você já está achando, você já está descobrindo, está bem, que não vai dar certo, está mentindo. Pronto, mesmo dia, tem que parar, até tem que monetizar ele, o que vai fazer agora. Você não precisa preocupar para procurar. Ele vai fazer o que você vai ver. Vai, tudo vai, aí, em frente de você. Foi isso aí, galera. Um homem, 38 anos de idade, sim, pode ser caçado, pode ser solteiro também, porque aqui, a maioria das pessoas caça depois de 30 anos, 35. Mas, 38 é uma idade, é pronto de casar. Mas, como que ela disse, que ele mora sul da Índia, aí a cultura é muito diferente do que a capital nova dele. Entendeu? É por isso que aí, pode ser, ele solteiro, terminou com ela, três vezes se ajudou. E essa história não está combinando direto. Porque falou que ela casou com o melhor amigo dele. Essa parte que eu não estou acreditando. Você já falou que a família arrumou, não, noiva, noiva. Porque o sul da Índia é diferente. Aí é casamento mesmo pelo internet. Como que aí passou no seu país. Que aí pessoas escolhem até casa, até morar junto também, namorar junto também, sem casar também fica junto. Porque desses estados da Índia é muito aberto. Entendeu? A mentalidade é muito aberta. Porque mesmo ainda está colonizando com outros países, os estrangeiros, muito mais visitas no sul da Índia. Porque muitos empregos aí tem. Muita praia aí tem. É por isso. Entendeu? Por isso que aí é muito aberta a mentalidade. Pessoas namoram cedo também. Pessoas namoram sem casa também. Várias coisas. Então é pouco mais difícil mais se acreditar. Mas você não tem que pensar que o Índia inteiro é a mesma coisa. Não. É muito diferente. É por isso que eu falo e eu pergunto também. Que qual cidade é que ele mora. Porque pode ser o diferente. Na cidade dele funcionar assim. No casa dele funcionar assim. Mas inteiro não. Entendeu? É assim que é. Obrigado mais uma vez.